Pompom, Pompom, Reneguege, sentido aeroporto, bairro, em frente ao aeroporto, sentido bairro, Reneguege. Pompom, em frente ao aeroporto, em frente ao aeroporto, Pompom. Pompom, sentido bairro, em frente ao aeroporto, Pompom, Pompom, sentido bairro, em frente ao aeroporto, Pompom. Vai passar em frente ao aeroporto, vai passar em frente ao aeroporto, Pompom, sentido bairro, passou em frente ao aeroporto, M12, passou em frente ao aeroporto, M12, eu tô sentindo o Roberto Marinho, sentindo o Roberto Marinho, sentindo o Roberto Marinho, Pompom, ele vai descer para o Roberto Marinho, Pompom. Ele vai descer para o Roberto Marinho. M12, eu tô sentindo o Roberto Marinho, Pompom. Roberto Marinho. Lá está no Luís, topão! Lá está no Luís! 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 Ele vai pular! Ele vai pular! Ele vai pular! Vai! Vai! Deita! Deita! Só tem esse! Copom, está na mão! Está na mão, Copom! Indivíduo renegade! Tá na mão! Lá está no Luís! Tem isso! Tem isso! Tem isso! Tem isso! Aê moleque! Aê moleque! Aê moleque! Luta de novo! 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 Luta de novo!